Não é mole não, jogando com vontade ninguém ganha do peixão Não é mole não, jogando com vontade ninguém ganha do peixão Único grito possível Não é mole não, jogando com vontade ninguém ganha do peixão Yeah, yeah, yeah Another round of the potion Got her movin' with the motion Joints lit and I'm coastin' Up in the hills, man, I'm old this Don't you see that I'm meant for this? I've been lost but I spent the chips Then I got them all back and I made them flip Like D-Loy when he kicks the grip We so sick with tricks, I'm so gone So yeah, faded off at Cali Grom Soon I'm callin' Cali home West coast, best coast Soon I'm livin' lavish, whippin' spiders daddy long Legs, hella models with the long legs Hit the crib and get some bumps Ballin' I don't need a ring Found out I don't need a thing Salve, salve depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo Vamos que vamos aí pra mais uma pelo peixão Voltando aí pra Curitiba, né? Só que dessa vez contra o Atlético Paranaense Rumo a nossa primeira vitória aí fora de casa no Brasileirão Nós vamos ficar hospedado na casa do Ayrton Que é um amigo meu de Curitiba Que eu conheci no Couto Pereira no passado Cedeu a casa pra gente ficar lá em Curitiba A casa dele Que Deus abençoe esse rolê Só espero chegar feliz aqui com 3 pontos, cara Jardim Robru, presente mais uma vez, irmão Trombamos já o mano JP Vem pelo Santos Isso aí, veio direto do trampo Olha o naipo, a picadilha do maluco Volt tá aumentando, só tá aumentando Falta agora aí a Natasha O Henrique e o Shurek O cara veio de Atlético Paranaense, tio Você não vai viajar com o nome, mas nem fudendo, tio Cada um, ó, levou aí suas malas Seus kits de sobrevivência Mostra o seu, Lucão A única coisa aqui, mano Que não pode faltar Que não pode faltar pra você na viagem Agora tamo esperando o Shurek O único que falta, que pra variar tá atrasado Não duvido nada que ele vai dar pra trás esse rolê aí Passagem comprada Vamos pegar o busão das 5 Que horas são agora? 5 horas Shurek vacilou, mas... Patoteiro Amém, rapaziada Boa viagem aí pra todo mundo E com o Santos, onde e como ele estiver Ele não dormiu Ele não dormiu, mano Ele ficou tremendo, mano O bagulho inteiro esperando a... Esperando a parada aqui pra... Esse acendimento que foi feito Meu Deus do céu Tava na bestinência, mano Chegamos aqui em Curitiba já Vamos trombar agora o Ayrton Vai tá esperando nós Cagão! 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 Chegamos em Curitiba Só os monstros aqui Aí, ó o brinde aí, parça Tudo pelo Santos, caralho Tudo pelo Santos Agora vamos que vamos Fazer o corre dos ingressos aqui Na Arena da Baixada Vamos que vamos pra cima deles Caralho Porra, já tá comendo, tio Churrasquinho agora Pré-jogo Bom de estar de partida aí Vamos dar mais um último rolezinho pela cidade E aí, ó Partiu a Arena da Baixada Vamos, Vlad Vamo, Thiago Vamos, Thiago Vai, raça Vai, raça Não é rico, monstro, monstro Vamos, graça Bom de partindo aí, parei na da Baixada, cantar os 90 minutos, incentivar o Peixão aí, uma primeira vitória nesse Brasileirão fora de casa. Aqui é a maior zica jogar aqui, né mano? Mas hoje, hoje vamos quebrar esse tabu aí, desde 2007. Estamos 1x0, gol de Kaique hoje, gol de Kaique, 1x0. Esse tá inspirado, tá confiante. Parceirão monstro, tava na festa da jovem, já trombeu ele vários jovens. Só vai dar Santos hoje, hein? Pra cima deles, esse é monstro. Um dos bondes mais pesados do Paraná, o rapaz de Araponga. Vamos, vamos! Now you see me riding through my ass. Vamos que vamos, mais um estádio aí. Tô tendo o prazer de conhecer, acompanhando o Santos. Chegamos aí, ó. Arena da Baixada, Monte Cassiano, esse é o maior mito que tem no Paraná. Tão rujando, velho. Um abraço pro Santos de Precio, quero conhecer o vídeo lá. Curitiba tem muito cientista e parabéns pelo trabalho, esse cara é demais. Valeu, parceirão, tamo junto. Seja qual fora a sua sorte, de vencido ou vencedor. Espirito Santo, nós. Valeu, parceirão. Seagal, monstro sempre presente. Tamo junto aqui em Manitiba, hein? Tamo ganhar hoje, 2x1 pra nós. 2x1 pra nós. Tão velho, por favor. Vem, vamos! Tão velho, pois. Tão velho, pois. Eu sou o Jovem dos Santos 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 Sobre esse jogo Foi um dos melhores jogos da minha vida Foda-se, você não podia fumar ou não Jovem dos Santos Você até esqueceu, né? Que você não tava fumando Pegamos o busão das 10h30 10h30, previsão de chegar às 4h30 da manhã Jovem do Jovem dos Santos Eu sou o Jovem dos Santos Jovem dos Santos Eu sou o Jovem dos Santos